Marcelo, eu quero trazer a Ananda Vasconcelos também, que está aqui com a gente. Ela tem perguntas para você. Ananda, fica à vontade. Obrigada, Felipe. Boa tarde, Marcelo. Bem-vindo aqui à BMC News. Queria falar um pouquinho com você sobre reformas, as reformas do governo, que existe uma expectativa grande pelas reformas, mas tanto a administrativa quanto a reforma tributária ainda tem um longo caminho no Congresso até essa aprovação final que a gente ainda está aguardando. O ministro Paulo Guedes já disse que acredita que as duas sejam votadas até o final desse ano de 2021. Eu queria saber quais são as suas expectativas sobre essas reformas e você acha que elas sozinhas já resolvem grande parte dos problemas aqui do país? Bom, as reformas ajudariam muito, mas vai depender muito do escopo da reforma. Por exemplo, a reforma tributária, ela poderia já se aproveitar de um tema que é relativamente pacificado nas duas casas, com uma série de impostos juntando imposto só, e o governo parece que começa através do imposto que é a CBS, que é a junção do PIS e COFINS, e quer fazer uma reforma fatiada. É difícil até entender o porquê, na medida que o difícil no Brasil é que as coisas passem no Congresso, já havia lá um tema pacificado e o governo começa de forma fatiada. Com relação à reforma tributária, se a reforma for uma reforma que beneficiar o investimento e, de certa forma, que traga algum tipo de redução da desigualdade em termos de impostos regressivos, será muito bem-vinda. Será muito bem-vindo também facilitar a vida das empresas com relação à burocracia. As empresas gastam muitas horas não só calculando impostos, mas também preenchendo o que nós chamamos de obrigações acessórias. O governo poderia também tomar um pouco de cuidado e ser bastante cauteloso com isso, no sentido de, quem sabe, até avançar com isso, até sem esperar que uma reforma tributária avance, mas com relação às obrigações acessórias, o Brasil é um dos países que mais gastam horas atendendo essas obrigações. Isso tem um impacto nas empresas, né? A gente está falando aqui do mundo real. Então, eu acho que eu vejo dessa forma, com relação à reforma tributária. Com relação à reforma administrativa, me parece que ela não vem dentro de um escopo, que seria o escopo ideal, que seria para abranger, e, inclusive, as condições do funcionalismo atual. Parece que seriam condições para a próxima geração de funcionalismo, vamos chamar assim, dos funcionários públicos. Essa eu sou um pouco mais cético por relação a essa reforma. Eu acho que, dificilmente, ela vai vir de um tamanho, de uma forma, e cobrindo setores que realmente oneram as contas do setor público. Essa realmente eu sou um pouco mais cético. Mas, com relação à reforma tributária, eu acho que a gente vai avançar. Eu espero que a gente avance esse ano. Ano que vem, ano de eleição, ele fica tudo mais difícil. Mas eu acho que sim. Eu acho que, de certa forma, isso ajudará o país. Não vai resolver todos os problemas do país, mas são reformas importantes que a gente já vem discutindo. Mas, de novo, o que vai resolver o problema do país é o Brasil. De certa forma, a gente, por exemplo, que recursos sobrem, por exemplo, no setor público, setor público, mas sejam alocados de forma eficiente. Não adianta também, agora fizemos uma bela reforma aqui, que vai ter recurso sobrando, mas se gastar mal, literalmente. Então, o Brasil tem que voltar a investir em escola, educação básica, hospitais, saneamento, transporte. É isso que vai fazer o Brasil crescer. Sem isso, dificilmente a gente vai caminhar, porque esse realmente é o Brasil de verdade. Então, eu vejo exatamente dessa forma. O Brasil tem dois desafios. Fazer a reforma e ser eficiente nos gastos do setor público. Então, eu vejo vocês.